Bem pessoal, chegamos até o Nova Esperança, no geral a missão, saber como é que está a situação da água aqui neste bairro. Se está chegando água, se tem água, vamos saber dessa comunidade, dessa população aqui no Nova Esperança e também de outros bairros aqui de União dos Palmares, como é que está a atual realidade da água em União dos Palmares. Se o Serviço Autônomo de Água e Esgoto sai, está mandando água para esse pessoal, porque, pelo que a gente sabe, a conta d'água chega todo mês. E a gente vai acompanhar junto com você aqui no portal BRCity4. Vamos lá! O problema aqui é falta d'água, constantemente. Estou aqui ao lado da Dona Maria das Dores e vai falar para a gente, Dona Maria das Dores, essa situação da falta d'água aqui que é constante, né? É muito ruim, muito pecuária mesmo. Se não fosse a cacimba aqui, a gente não tinha nem o que cozinhar, né? Agora tem dia que é tanta da gente que a gente nem dá até briga. Falta 18, 19 dias de água aqui. É muito ruim. Agora o papel chega todo mês, certinho a gente paga. Graças a Deus eu não tenho nenhum papel aqui para pagar de água. Mas é todo mês. Quando chega assim, 4 horas da manhã, quando é 8, 8 e meia, a água já tem de ir embora. Então vocês não podem dormir, né? Porque tem que estar esperando a água chegar. Não, a gente fica... vai dormir e fica naquelas plantativas, né? Eu me acordo 4, 5 vezes na noite ligando a torneira para saber se tem água. A senhora falou para a gente que chegou já a ter falta de água aqui quase 20 dias. 19 dias já chegou a falta de água. E como é que é, dona Maria? Ficar esse tempo todo sem água, hein? É muito ruim. Logo com um monte de criança, né? Com gente operada, as pessoas... eu sou toda cheia da estrose e tudo. A pessoa com 63 anos, que nem eu tenho. Aí para carregar água é difícil. Mas quando chega a água aqui na sua casa? Passa o dia chegando água? Não. Chega uma hora, duas, três, até quatro horas de água, quando chega, né? Aí só fica as torneiras cheando. Mas já foi embora, tá aí as torneiras. Tudo seca já. O seu José Alexandre é mais um que sofre com a falta d'água aqui no Nova Esperança, José. Se a gente foca assim bem, estamos mortos. Se a gente é para tomar banho, a gente se foca assim para a gente tomar um banho, é difícil tomar banho. E a gente, todo mês, chega o papel de água para a gente pagar. Chega o papel de água para cá, a gente paga. Cadê água? Nada. Tem dia que a vizinha falou, tem dia, três meses faltava, vinte dias. E aqui está com o dia que não chega. Pegou essa noite. Mas a conta chega? A conta chega. A conta não falta, não? Não, não, não. A conta chega direto. Todo mês a conta aí para pagar. E se não pagar? Vai para o coto. É. É verdade. Como é, né, senhor José? Como é que é viver desse jeito, né? Como é que você fica em casa? A mulher para lavar roupa, para lavar os pratos, para... Quem tem para tomar banho, eu peguei na cacimba ali, ó. Pega um barro, um daquele, bota no banheiro, toma banho com ele. Se não for, eu dormi sem tomar banho, batendo água. Chegou na torneira, nada. Chegou a água já hoje? Chegou na madrugada, mais de um... Quatro horas, três horas da manhã, eu me levantei. Fui no banheiro, vi a vizinha caixa d'água, as ruas d'água, né? E eu fui olhar. Aí fui encher o meu tambor ali. Você aproveitou para... Para encher. Mas eu queria dormir mais. Só olhando a água, chegava. Chegou por algumas horas, depois falta de novo. Já passou já. Passa o dia todo sem água. De todinho sem água. De todinho. É assim, aqui é assim. E aí, pessoal, essa é a situação dos moradores aqui do Nova Esperança. Isso não é de hoje, né, senhor Alexandre? Não é de hoje. Muito, há algum tempo já que já acontece essa falta d'água aqui em cima, né? Aqui para a Riba é. Muito tempo. Mas agora não, desde que começou o conjunto novo, esse conjunto aqui do Nova Esperança, é água desse jeito. Lá embaixo ainda chega um pouquinho. O pessoal lá de baixo, vamos pegar água aqui. Vamos pegar água aqui, que lá embaixo está faltando. Aí, vamos pegar aqui também. Então, quanto mais baixo, né? E aqui, quanto mais alto que o meio chegar, ué. Desse jeito. Aí, tem uma... Ele diz que é uma bomba que está quebada. Aí, deu aquela cheia aí. Uma bomba tirada do rio, sei o quê. E bota aquela tapia. Aí, começa a enrolar. O cara do sai, o dedo do sai. Começa aquela enrolada. Na passada, eu fui lá e... Falar com o dedo do sai. Na hora, eu vi a cara dele. Parece que ele se esconde. Não tem mais nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Quando eu chego lá, o cara do dedo do sai. Tá, não. Falar duas vezes, o cara do dedo do sai. Tá, não. Pronto, a coisa é essa. Agora, eu chego lá, não saio. Tá, assim, ó. Por causa de uma sala daquela, tem duas, três pessoas, sem fazer nada. Só conversando. E na hora de... Só tá, na hora. Só com o cara do sai. O dedo do sai. Tá, não. Tá, não. Pronto. Sai. Vem marchar, vem aqui uma hora, duas horas. Quando eu chego lá, não tá tão bem. A situação é essa. A Dona Maria Vanusa é mais uma moradora aqui do bairro Nova Esperança, que também sofre, Dona Maria, com essa falta d'água, né? É, realmente, aqui é no Nova Esperança, principalmente na parte de cima, que é muito difícil. Quando vem chegar água aqui em cima, não tem mais graça. E a gente, a valência da gente é a cacimba. E a gente tem que enfrentar a fila pra pegar água. Esse é o problema, né? Muita gente vem de uma vez pra pegar água, vocês passam... Agora, eu acho interessante é isso, porque a gente, um mês é 30 dias. Aí, a gente passa praticamente a metade do mês sem água. E quando o papel de água chega, é 85, 60, coisa que a gente não usou. E a gente que não tem renda, praticamente a renda que a gente tem, vai-se embora o dinheiro da gente todinho. Então, isso a gente queria, principalmente a gente da parte de cima, do Nova Esperança, a gente queria que as autoridades resolvessem essa questão, né? Porque realmente é complicado. Passa muito tempo, quando chega água, a gente vê logo, vocês vão logo lavar uma roupa, arrumar o que tem que fazer, né? É, realmente. Então, assim, agora que pra mim melhorou mais, mas antes eu tinha um menino de 3 anos que era especial, então praticamente pra mim era difícil pra mim estar na cacimba tombando água. Eu já recramei, já fui pra prefeitura, puxar e recramar, mas ninguém tomou uma solução, ninguém resolveu nada até agora. Mas a conta chega? Mas a conta chega. Realmente, é muito complicado pra gente aqui. Às vezes a gente nem dorme, temos que enfrentar a cacimba de madrugada, meia-noite, uma da manhã, duas horas, pra pegar um 12 balde d'água. Então é complicada a situação daqui da gente, muito, muito complicado mesmo. Bem, pessoal, aqui a gente vai ver se realmente tem água ou se não tem aqui no Nova Esperança. Dona Maria tá aqui chegando com a gente, Dona Maria. Deixa eu ver por aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, a gente vê só? Só a zoadinha. Ó, só o ventinho aqui, só aquele ar, né, Dona Maria? Mas água, que é bom, aqui no Nova Esperança, não tem. Mas a conta chega todo mês. Essa é a realidade aqui dos moradores do Nova Esperança em União dos Palmares. É a realidade aqui dos moradores do Nova Esperança em União dos Palmares.